Fala galera do YouTube, fala galerinha do Malbeleza, aqui é o Pedro do canal, Pedro e Diniz, estamos de volta com o canal. Desculpa pelo barulho, tá? Estão botando música. É, estão botando música aqui e, ah, finalmente deixaram eu gravar no meu estúdio de gravação, muito obrigado. É, hoje estamos aqui para fazer mais um vlog, só que dessa vez, como vocês reparam, num lugar diferente do que lá em casa. Olha no meu celular, ó. Galera, o cenário aqui é, tipo, muito, sei lá, eu vou botar uns efeitos nesse vídeo, tá? Cortar algumas partes, estamos aqui para falar sobre, sobre o Pokémon Go, isso mesmo. O jogo que virou uma febre mundial, que não está sendo tanto mais jogado. E agora, galera, voltou para os jogos de Lash Royale, por causa de propagandas muito boas, né? Feito pela Supercell. E por outros operadores também. Também, né, galera, ó, dá o tapa no gostei nesse vídeo. A meta de vídeo nesse vlog vai ser a única meta que eu vou passar de 300 likes, porque o nosso canal é pequeno. Quando, quando, quando crescer, o nosso canal já vai ser 3 mil likes, 2 mil. Eu vou ainda os postos, pessoal, para não exagerar muito. Ó, eu tô vendo que vocês gostam de série e gameplay, que eu vou trazer futuramente para o canal. Aí, depois, vem... É... Sériis no canal, gameplay. Ó, eu quero saber aí nos comentários, qual série que vocês querem que eu traga. Lash Royale, FIFA, Pokémon GO ou Arena 17 no campeonato, que eu tô participando aí. Espero que eu ganhe, né, pessoal? É... O hashtag Team Pedro, hein? Team Pedro, vai ganhar esse campeonato. Tchau. Tchau.